Vem cá, com certeza você já foi baixar algum jogo no seu smartphone, no seu celular, e deu aquele aviso que o seu aparelho não tinha espaço suficiente, ou ele não era compatível com aquele jogo. Essa sensação é muito ruim, né galera? Principalmente quando é um jogo que todo mundo tá jogando. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês os melhores jogos offline para Android até 100 megas. Vem com o nego! Fala rapaziada, Dengu na área. Sejam todos bem-vindos. Galera seguinte, estamos aqui no canal do Nego, e hoje pra falar de jogos bem levinhos. Cara, aquele jogo que você baixa e nem lembra que tá baixado, de tão pequeno que ele é. Comenta algum aí se você sabe de algum. Bora! Vamos falar inicialmente do Dead City Zombies. Estamos em um mundo pós-apocalíptico em que enfrentamos uma cidade infestada de zumbis. A nossa missão é lutar pela sobrevivência, reunir recursos e enfrentar hordas de mortos-vivos. A narrativa gira em torno da busca por segurança e da esperança de restaurar a civilização em meio ao caos. Streakman Destroy. Exploramos um mundo cheio de quebra-cabeças desafiadores. Nisso, vamos controlar um personagem com o mesmo nome aqui do game. Vamos ter que superar obstáculos, resolver enigmas e embarcar em uma jornada para progredir através de níveis criativos e únicos. Car Parking Pro. Assumimos o volante e demonstramos nossas habilidades de estacionamento em várias situações desafiadoras. Cada nível apresenta diferentes obstáculos e configurações de estacionamento, criando assim uma narrativa centrada em dominar as manobras de estacionar o seu carro. Fire Sniper. Combat. Entramos na pele de um atirador de elite altamente treinado. Ele é encarregado de missões de combates cruciais. A história se desenrola através de missões de eliminação de alvos, exigindo precisão e estratégia para completar cada uma das tarefas. Aqui estamos em um mundo devastado por uma infecção. Enfrentamos criaturas mutantes em busca de respostas. A narrativa se aprofunda à medida com que exploramos locais sombrios e assim vamos revelar segredos sinistros para a gente poder lutar melhor para sobreviver em um ambiente hostil. Drift Zone. Entramos em um mundo de corridos de drift, onde a perícia, ao derrapar, se transforma em arte. As histórias estão em competições emocionantes, enquanto aprimoramos nossas habilidades e conquistamos cada vez mais desafios de drift. Ao estar Fruity Racing VR, estamos em um universo vibrante e delicioso, em que competimos de corridas frenéticas usando veículos de frutas. Aqui vamos nos envolver em um torneio de corrida, em que exploraremos pistas emocionantes e avançaremos para nos tornar um corredor definitivo. Giros Faire Evolution. Vamos nos preparar para uma corrida futurista, onde controlamos esferas em pistas cheias de reviravoltas e obstáculos. Nossa jornada é definida pela competição intensa, enquanto desbloqueamos novas esferas e dominamos as pistas. De Slayer RPG, estamos na era medieval repleta de monstros. Nós somos um caçador destemido em busca de eliminar as criaturas mais perigosas. A narrativa se concentra nas missões de combate, na evolução do personagem e no enfrentamento de desafios épicos. Em Drift Sport, vamos mergulhar em uma emocionante corrida de drift, onde nossas habilidades de derrapagem são testadas ao limite. A história gira em torno de competições de drift, à medida com que aprimoramos nossas técnicas e competimos em várias pistas. Vamos falar de The Cookie, que é um game que assumimos o papel de um chefe e administramos nosso próprio restaurante, criando pratos saborosos e gerenciando negócios. A história desenvolve, à medida com que preparemos refeições únicas, atendemos pedidos de clientes e buscamos expandir o nosso próprio estabelecimento. Em Overleague, temos um futuro distante, em que as corridas de naves dominam o cenário competitivo. A narrativa é impulsionada pelas corridas emocionantes, enquanto pilotamos naves avançadas, desbloqueando melhorias e lutando para nos tornar o campeão da Overleague. Falando de Hell Rider, navegamos pelo mundo infernal em uma moto, enfrentando obstáculos e inimigos horribilantes. A história se concentra na ação intensa, enquanto assumimos o papel de um motoqueiro destemido em uma jornada de desafios e perigos. Rocket Race, temos corridas intergalácticas, em que pilotamos foguetes em pistas cheias de adrenalina. A narrativa é moldada por corridas velozes e emocionantes, enquanto disputamos contra adversários e se esforçamos para alcançar, enfim, a vitória. Zombie Survival, enfrentamos um mundo pós-apocalíptico, infestado por zumbis. Vamos ter que lutar por nossa sobrevivência em um ambiente totalmente hostil. A história é centrada na busca de recursos, na construção de abrigos e na luta constante contra hordas de mortos-vivos. Taxi Run, Crazy Driver, pilotamos um táxi em corridas malucas pela cidade. Vamos entregar passageiros em diversas situações. Esse game é movido pela ação de corridas, enquanto lidamos com desafios de tráfego e corridas bem emocionantes. Truck Evolution Off-Road 2, vamos sentir o volante dos caminhões off-road. E conquistar terrenos desafiadores. Aqui temos um jogo que é guiado pelas experiências off-road, à medida que enfrentamos obstáculos naturais e exploramos ambientes selvagens. Tudo isso para fazer uma experiência para testar a nossa habilidade de condução com um caminhão. Sky Thrust, exploramos ambientes únicos e complexos como um personagem em constante movimento. Enfrentando desafios de plataforma. A narrativa é sutil, com foco principal nas habilidades de plataforma e na resolução de quebra-cabeça. Don't Zombie, A Last Stand, A Guest The Road. Protegemos uma cidade situada por zumbis usando uma variedade de armas. A história é sobre a resistência da humanidade contra a invasão de zumbis e a defesa desesperada contra as ameaças mortos-vivas. E agora, rapaziada, eu vou citar para vocês mais 5 jogos que eu estou vendo que esse vídeo está ficando bem longo e realmente eu não preciso falar todos com detalhes assim. Então vamos lá. O primeiro é o Race Horizon. Aqui vamos ter um game que participamos de corridas emocionantes, dominando pistas em várias localizações. O segundo se chama Friday in the 13, ou sexta-feira 13. Entramos em um famoso assassino chamado Jason. Vamos ter que enfrentá-lo ou assumir o papel dele próprio. Você que vai escolher. O próximo se chama Truck Driver Crazy Road. Vamos pilotar caminhões em estradas perigosas. Seguindo para Slap Kings. Participaremos de duelos de tapas com personagens excêntricos em uma série de desafios. E o nosso último se chama Gladiator Glory. Estamos em um mundo de gladiadores em que vamos subir na arena e lutar pela sobrevivência usando armas e habilidades. Todos esses jogos com certeza vai valer muito a pena. Eu resolvi dar uma acelerada aqui no vídeo porque o vídeo estava ficando muito longo, tá? Realmente é muito jogo para falar. No total deu 24, cara. Meu Deus do céu. Então, se tiver mais algum game, comenta aí se vocês quiserem mais vídeos de mobile. Com certeza eu trago para vocês. É, galera. Tinha muito jogo nessa lista aqui que eu nem lembro o que eu coloquei quando eu fiz ela, hein? Realmente tem muito jogo bacana. E, cara, quer uma parte 2? Comenta aí que eu trago. Abraço, nego. Então vamos juntos sempre. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.